E o amor esquece fácil, mas eu não consigo lhe esquecer Há quem diga que a saudade não machuca, estou machucado pra valer E mais uma vez chorando, chorando eu vou chorando E mais uma vez chorando, chorando eu vou chorando Amar assim não adianta nada, é tornar sofrido o coração Eu plantei saudade, ela cresceu, saudade de bom e me envolver Eu plantei saudade, ela cresceu, saudade de bom e me envolver Há quem diga que o amor esquece fácil, mas eu não consigo lhe esquecer Há quem diga que a saudade não machuca, estou machucado pra valer E mais uma vez chorando, chorando eu vou chorando E mais uma vez chorando, chorando eu vou chorando Amar assim não adianta nada, é tornar sofrido o coração Eu plantei saudade, ela cresceu, saudade de bom e me envolver Eu plantei saudade, ela cresceu, saudade de bom e me envolver Tenho a consciência muito clara, entre homens coisa rara Eu sou eu, estou eu, estou eu, estou eu, estou eu E por amor também sofri Vivo sempre em alegria, esqueci pra nostalgia Que abraço o meu coração Prefiro, prefiro, viver sozinho, sem o seu falso carinho, entre as bandeiras do meu barracão. Eu prefiro, prefiro, viver sozinho, sem o seu falso carinho, entre as bandeiras do meu barracão. Meu barracão no ovo, é o prazer desse poema sofredor, que vive nas madrugadas, procurando o sindicato do amor. Minha alegria é a porta de um barro para cantar, esquecer minha vontade, prefiro, viver sozinho, sem o seu falso carinho, entre as bandeiras do meu barracão. Eu prefiro, prefiro, viver sozinho, sem o seu falso carinho, entre as bandeiras do meu barracão. Entre as bandeiras do meu barracão, entre as bandeiras do meu barracão. Entre as bandeiras do meu barracão.